Aconteceu ontem uma colisão traseira por volta das 17 horas e 40 minutos na PR-158 no município de Vitorino. Neste acidente estaria envolvido também um caminhão que seguiu viagem. A colisão foi ocasionada na tentativa de uma ultrapassagem. A condutora do polo de 27 anos sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Já o condutor da L200 não se feriu.